Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo para o canal e que vou estar fazendo a série do Resident Evil 2 e vou estar jogando a versão de PC, jogando com a Clare A, então bora lá. O original mesmo, e jogar no rádio. Vou pular essa parte aqui e deixar sair. A B, então bora lá. A B, então bora lá. Quem você? O que você está fazendo aqui? Não dispara! Eu sou uma pessoa! Hum, o pão da versão de PC é que dá para pular as coisas no cima das portas. Uh, sorry about that babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Engraçado que a arma do cara está segurando é uma crossbow, mas ao recair faz um barul de shot. Engraçado, hein? Mas beleza, pegar os municípios. Ah! 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 Ai... Opa, porra, saiba, sei que estava morto, beleza, aí caiu, bora Deu um mitrolador aí Aqui, a lixeira vai ter munição também Começando velho, né, beleza, vamos ver Vai vir aqui no chão, já vou carregar uma pistola Eu tinha caído Foda, né, cara, tanto eu vim criar jogo aqui, eu consigo passar essa parte aqui de Vou gravar aqui a série, beleza, aí logo no começo já tá ocupado de hit Só que aqui já tem uma epic Tem que recuperar mais um fluxo Aí bora pra delegacia Tá ocupado, né, cara, tanto eu vou gravar aqui Vou gravar aqui Vou gravar aqui Eu vou gravar aqui Eu vou gravar aqui Eu vou gravar aqui Clare, Clare Redfield Eu estou procurando meu irmão, Chris Nós perdemos contato com ele Over 10 dias atrás Chris, Jill, Barry Every Last Stars team member já desapareceu Nós deveríamos ouvir eles O que aconteceu? Um grande Apoio Um grande Encontro Um grande Um grande História Um grande Um grande O que temos Um grande Um grande Um grande Não, vamos lá. Entregou para a gente ficar então, agora eu só vim aqui dentro, para fazer uma missão. Agora eu estou aqui, o operador, que vai liberar as duas portas. Na hora de gravar tudo pode acontecer. Beleza, deixa eu ver o que é que tem aqui. 3, mas esse aqui eu vou guardar. Pronto com a faca, beleza. Tem mais munição aqui, esse zumbi aqui já, já tem cabeça. E agora vai vir o nosso zumbi aqui. Beleza. A porta aqui deixa quieto por enquanto. Agora aqui eu vou tentar passar rapidão aqui. Vai, vai. Aqui algumas estatas para empurrar, mas antes vou pegar a munição que tem logo aqui do lado. Beleza, vou empurrar agora esse zumbi. Tchau, tchau. Pegar a joia. Agora vem aqui pegar esse diário. E pegar o Thalisma que apareceu agora. Um desenho de unicórnio, beleza? Aqui vai ter a nossa granada. Agora é só ir embora. Vai aparecer esse papel aí saindo do fax. Faz só se quiser pegar, tá? Assim, ó. A série do God of Fall vai continuar rolando, tá galera? É que eu tô querendo variar um pouco as gameplay pro canal. Vamos lá. Não vai ter muito segredo aqui não. Vamos só esperar o momento setinho aqui pro Zuby dar uma brecha pra gente passar. Beleza. Aqui eu vou se agarrar. Aqui eu vou se agarrar. Quer ver? Deu pra passar pela mão. Aqui, já vou aproveitar pegar essa eva aqui. Ele já tá aqui. Beleza, agora sim. Sendo que ele cai no score. Não vai ter muito detalhe. Coloco o Thalisma aqui. Dou a cutscene. E caiu a chave. E vou estar encerrando a primeira parte da gameplay do Resident Evil 2 aqui tá galera Até a próxima gameplay aqui e é isso pessoal, valeu! Fui!